Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está te escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de você cantar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo Ele está escrevendo E depois Ele está escrevendo o dia e a hora E a hora Dessa